Olá, muito boa tarde pra você. Agora em Manaus são 12 horas e 46 minutos e está no ar o Jornal em Tempo Especial de Sábado. É o jornalismo que conversa com você e nós preparamos matérias bem bacanas aí pra você ficar por dentro de tudo o que aconteceu ontem e nas primeiras horas deste sábado. E a gente começa essa edição de hoje com uma denúncia. Uma fila de caminhões se formou em frente a uma fábrica de cimentos na colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. Mais de 50 veículos ficaram parados aguardando a vez para receber o produto. A fila de caminhões dava pra ver de longe. Mais de 50 aguardavam o recebimento de cimento. A maioria dos motoristas chegou na madrugada desta sexta-feira. Alguns até baralho jogavam por causa da demora. Segundo os caminhoneiros, é a primeira vez que isso acontece. Durante todo o dia desta sexta-feira, a fábrica de cimentos não esclareceu o motivo da demora para entregar o produto. A dificuldade dos motoristas, que são prestadores de serviço, é que a empresa é a única que distribui cimentos na capital. A gente compra o cimento, vem buscar e não consegue carregar. Não explica o que está acontecendo aqui. Você viu o tanto de caminhão que tem aqui na fila e muitos caminhoneiros para carregar. Teve caminhão de Itacoatiara, caminhão de Manacapuru, Figueiredo, que vieram carregar e não conseguiram carregar. Então, desde 4 horas da madrugada aqui, não conseguem carregar. Nenhum funcionário da fábrica de cimentos foi autorizado a falar com a nossa equipe. Os motoristas, que conseguiam receber o produto, também não quiseram comentar sobre o caso, por medo de represálias da empresa. Esperou para receber o cimento? Demorou muito? Eu não posso falar, meu amor. Não posso falar. E em nota, a CEMEX informou que o carregamento foi interrompido por problemas internos na empresa. Mas já no fim do dia, o problema foi resolvido com mais de 35 mil sacas de cimento entregues no mercado. Gente, olha só que absurdo. Uma mulher foi presa, suspeita de prostituir a filha de 14 anos. Foi na zona leste de Manaus. Quem tem os detalhes sobre o caso e traz para a gente é a Mariana Rocha. Foi a própria menor de 14 anos de idade quem denunciou o caso no bairro Novo Reino, zona leste de Manaus. Ela disse que a própria mãe a obrigava a ter relações sexuais com homens mais velhos, com idades entre 50 e 60 anos. Ela não soube precisar quais os valores cobrados por essas relações, mas disse que o dinheiro ia para a mãe sustentar o vício das drogas. E disse ainda que esses homens a levavam a motéis nas zonas norte e leste da capital. A preocupação da polícia agora é com os outros dois irmãos da vítima. Uma menina de 12 anos e um menino de 15 anos de idade que também podem ser vítimas da própria mãe. A mãe já foi ouvida e pode responder pelos crimes de favorecimento à prostituição e corrupção de menores. A menor foi levada a um serviço de acolhimento no bairro Compensa, na zona oeste da capital. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. E nessa sexta-feira, o caminhoneiro Manex Mendes de Souza morreu depois de ser esfaqueado. Os golpes atingiram o abdômen, o braço e o ombro do caminhoneiro. O crime foi no Manoa, zona norte de Manaus. A esposa dele ainda tentou defendê-lo, mas foi agredida com duas facadas. Ela foi levada ao Platão Araújo, na zona leste. O principal suspeito do assassinato é um colega de Manex. E segundo os familiares da vítima, os dois tinham uma rixa. O caminhoneiro havia sido ameaçado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Depois do intervalo, você vai ver que a greve dos rodoviários programada para segunda-feira foi suspensa. E ainda as novas carteiras de habilitação já são emitidas desde o início do mês em todo o Brasil. Agora elas vêm com um código de segurança. E o objetivo é evitar a falsificação do documento. A gente volta já já. E o objetivo é evitar a falsificação do documento.